Candidata número 435, Michi Tamada, com a canção La La La. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah 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 Vamos, 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 vamos Vamos pasar um set occurred ам threat de vida Vamos. Como é queixa você está nessa E a forma prensa deployed O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL